Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar sobre o Lula, que adiou a viagem dele pra China por conta de uma pneumonia leve. Que doideira isso? O cara então me marca uma mega viagem com 240 pessoas na bagagem, a maior comitiva do mundo, o pessoal fazendo um turismo legal lá na China, e desmarca um dia de atraso essa viagem toda por conta de pneumonia leve? Que coisa é essa? Essa notícia foi sugerida por Eder Senna, Fazuel, Mané e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, o Lula está viajando pra China agora dia 26, né? Na verdade ele iria no dia 25, no sábado, chegaria na China dia 26, né? Daqui até lá é bem longe, coisa e tal, demora um tempão. Então ele sairia no sábado 25 e chegaria lá no dia 26. Ele teve ontem um princípio de pneumonia, já estamos todos aqui na torcida pela pneumonia, vai pneumonia, então ele teve um princípio de pneumonia e cancelou a agenda toda de hoje, os encontros que ele faria hoje ele cancelou todos, e resolveu adiar a viagem de amanhã, sábado, para domingo, dia 26. Com isso vai atrasar todo o procedimento lá, muito embora isso não vá fazer diferença, tá? Porque o que consta é que a equipe do Lula queria fazer lá, fazer um negócio, falar com o Xi Jinping vários dias e fazer encontros em várias situações, e na verdade não conseguiu muita coisa não. Essa tropa toda que está indo com o Lula está indo mais para passear mesmo, para fazer um turismo legal lá, é o caso das boquinhas, né? Vai haver o encontro do Xi Jinping com o Lula no dia 28, então dia 28 alguém por favor avisa ao Xi Jinping que o Lula está com pneumonia, né? Porque pode ser que ele prefira até desmarcar isso daí, afinal ele já é uma pessoa de idade também, né? Ele vai ficar perto de alguém contagioso, pode ser preocupante. Mas enfim, dia 28, na segunda-feira, na terça-feira, na verdade, que seria o encontro do Lula com o Xi Jinping, e os outros dias todos que o Lula vai ficar fazendo lá, ele vai ficar fazendo um passeio por lá, deve tentar emplacar a Dilma no banco dos BRICS, aquela coisa toda, a Dilma está indo, está indo sindicalista, está indo uma festa. Aqui, está levando o sindicalista para a China, e quem é que vai pagar essa conta? Ah, meu amigo. E vinha quem vai pagar a conta? Eu, porra, você, todo mundo que paga imposto, né? Lógico que esse pessoal, é o que eu falo, o governo do Lula é um governo de ladrões, é o pessoal que quer se aproveitar, que está no governo, para fazer festa. Tem algum motivo, alguma lógica em sindicalista ir para a China? Para para pensar, qual a lógica de sindicalista da CUT ir na China? Vai na China fazer o quê? Pois é, exatamente, nada, vai fazer turismo, vai passear. Bem ou mal, está indo também o pessoal do agro, que não é o pessoal do agro, na verdade, é o pessoal da JBS, é aquela galera do agro que é do Lulista, né? Que resume-se a JBS. E, no final das contas, eles querem ir lá fazer negócio, aí você até entende, porque a JBS tem lá muitos negócios com a China e coisa e tal. Inclusive, a carne bovina, a China retomou a importação da carne bovina brasileira, depois daquele caso da doença da vaca louca, a gente falou sobre isso alguns dias atrás, eu falei que a China iria retomar essa importação em pouco tempo, é um caso atípico e coisa e tal, isso é padrão, né? E agora a vantagem que os produtores vão ter, que vão ter mais a exportação lá para a China, a desvantagem que nós consumidores vamos ter é que o preço da carne, lembra aquele 1,2% que deu uma caidinha no preço da carne? Pois é, vai acabar aquilo porque agora voltou a exportação para a China, né? Enfim, faz sentido o pessoal do agro ir lá, faz sentido o pessoal das indústrias e comércio, coisa e tal, ir para lá. O que não faz sentido é sindicalista ir lá, vai fazer sindicalista, vai fazer o que lá? É o tipo da coisa que realmente, só na ideia do Lula, que é aquele negócio, né? Que é levar o pessoal para fazer turismo, no final das contas é isso, né? E o pessoal aqui do César Felício, do Valor, está falando que a China abre a porta para o Lula no agronegócio e quer fazer acordos do Belt and Road Initiative. A gente já falou sobre esse Belt and Road, isso é um absurdo, é uma roubada. O pessoal aqui da Infobye lembra bem que isso é um problema porque no final das contas pode até dar alguma vantagem no curto prazo, mas isso vai acabar com a liberdade econômica brasileira no longo prazo porque isso acaba exigindo um monte de acordos entre o Brasil e a China que podem ser desvantajosos no longo prazo, mas veja, é isso que o Lula quer, cara. O Lula sabe que não vai durar muito tempo, ele sabe que não vai ser presidente por muito tempo, então no final das contas, quanto antes ele fizer esses acordos, vender a soberania brasileira para a China, é melhor. Vende tudo lá, depois vai ter problema para o Brasil, o Lula não está mais aí mesmo, já pegou o dinheiro dele, já conseguiu a aposentadoria dele, pronto, já resolveu o problema. Então, cara, é uma delegação de 240 pessoas, para para pensar, isso são vários boings lotados de gente para ir lá para a China, isso não vai sair barato, né? E lógico, quem está pagando, adivinha, né? E, de novo, o que eu estou falando, se você acha que o pessoal na China está empolgadíssimo com essa história, não, não está não. É verdade que o pessoal fala que a China está querendo, está vendo bem essa viagem, porque também é uma forma deles espetarem os Estados Unidos, havia a perspectiva de muita gente no mundo que o Lula seria mais ligado ao Biden, que teria uma ligação com o Biden, porque o Biden, em última análise, ajudou ele a se eleger aqui no Brasil, e eu falei desde esse tempo, daquele tempo, não, o Lula é o contrário, os Estados Unidos, por mais que o pessoal lá da extrema esquerda possa gostar do Lula, os Estados Unidos, do ponto de vista geopolítico, Bolsonaro era muito melhor para os Estados Unidos, independente de qualquer coisa, por mais que Bolsonaro tivesse ligações com o Putin, tivesse ligações com a China, no final das contas, acaba tendo muito mais abertura para os Estados Unidos do que o Lula, estava na cara que o Lula ia fechar a porta com os Estados Unidos, o Lula é a automática ligação dele com as piores ditaduras do mundo, então eles falam aqui, parece que depois ele vai nos Emirados Árabes Unidos também, e na volta, no dia 1º de abril, o Lula passa lá nos Emirados Árabes Unidos, mas aí o pessoal do Jamil Shad está falando que o Lula repete silêncio de Bolsonaro sobre violações da China, isso é um outro erro, Bolsonaro errava nesse ponto também, eu até entendo o que Bolsonaro fazia na China, justamente por quê? Porque no caso a gente tem uma balança comercial muito grande com a China, então é uma coisa meio de fechar um pouco o olho para os absurdos que estão acontecendo lá, o Brasil não tem cacife ainda de peitar a China diretamente, e a China, a verdade seja dita, não está invadindo nenhum país nesse momento, é uma história totalmente diferente da Rússia, a China tem absurdos ali, tem, é lógico que tem absurdos ali, completos, então eu acho que é um erro de qualquer forma, porque ética é ética, se a China está fazendo coisa errada, a gente devia brigar com a China, não importa se isso vai dar dinheiro ou não vai dar dinheiro, o que importa é o que é certo, o que é errado, no longo prazo é só isso, o que importa, mas a verdade é a seguinte, dá para entender a posição do Bolsonaro nesse caso, a questão toda, o pessoal está falando aqui que o Lula está repetindo o mesmo silêncio do Bolsonaro, é o que eu falo, não, o Lula não vai repetir a mesma coisa, o Lula vai ser muito pior, o Lula vai lá beijar os pés do Xi Jinping, meu amigo, se o Xi Jinping botar o pau para fora, o Lula chupa o pau do Xi Jinping ali na hora, não é sem nem pensar duas vezes, o Lula é alinhamento automático com tudo quanto é ditadura, com as piores coisas que tem no mundo, o Lula é alinhamento automático com isso, então beleza, o pessoal está adiando a viagem por conta dessa pneumonia, eu não acho que seja isso, eu acho que justamente o que o Lula viu, é que a agenda lá está sobrando espaço, não tem nem o que fazer lá, e fora o encontro com o Xi Jinping no dia 28, o resto do tempo eles não tem o que fazer nada lá, então ele resolveu diminuir um pouco esse período, me parece isso, e ao mesmo tempo ele tem que fazer, tentar resolver o problema do Pacheco e do Lira aqui, que eu vou falar num outro vídeo, mas que é um problema bastante sério, que está acontecendo aí, a briga entre o pessoal do Senado e da Câmara na votação das MPs, é uma briga que já vinha acontecendo, mas piorou, vou falar isso num outro vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.